Bom dia pessoal, diretamente do quintal do Duda, hoje dia 29 de março quarta-feira de 2023 e hoje vou estar falando sobre mais uma adubação que eu uso aqui né, e antes de estar mostrando o adubo aí tá dando uma mostrada aí né, como que tá as pitaia aqui, os cladóide, vocês observam que tá com a cor bem bonita né, ó, um verde aí bem, bem saudável mesmo, então eu vou estar falando aqui mais uns produtos aqui que eu uso aqui na pitaia né, que aqui a gente se encontra aqui nas casas agrícolas, esse aqui é o adubo orgânico que eu uso aqui né, é o orgânico simples, classe A, ele é de 25 kg e outra coisa, só tem 1% de nitrogênio, esse aqui, e ele é o orgânico farelado, esse produto aqui ó, ele é, ele vem farelado, então ele também não tem problema aí que você tá queimando a raiz da planta né, porque a concentração de nitrogênio dele é baixa também né, você pode tá usando aí que ele é completo né, ele vai ter aí os nutrientes bons aí, e esse produto aqui você usa, você usa, você usa duas, duas a medidinha dessa de 10 gramas por vaso né, espalhadinho, e se for no pé no chão né, a pitaia no chão, você pode tá usando 100 gramas espalhadinho né, em volta dos pés né, essa aqui é coisa boa, e a ureia eu uso aqui, é quando a pitaia tá em formação de copa né, igual essas aqui ó, elas estão em formação, eu quero que ela aumente os cradódios né, tá longe da frutificação né, tá em formação ó, aqui tem a baby do cerrado, tem a tiú né, então tem várias aqui que tá formando ó, então a gente aqui, mais um enxerto que eu fiz aqui ó, mais uma, uma baby né, e aqui entre outras a condor ó, então tudo em formação de copa, ó, essa, aonde eu entrei aqui né, já jogando a ureia, vocês aí tem uns granuladinhos lá ó, então é, a ureia eu sempre faço a tardezinha né, o solo tem que tá úmido né, tem que ter um dia aí que choveu, e se for em vaso você agou em antes, e coloca aí durante o período aí da, pra anoitecer aí né, você coloca aí também, espalhadinho, você pega uma tampinha dessa aqui, de 10 gramas, e coloca pela metade, pela metade aqui ó, e espalha nos vasos, espalhadinho, não joga só num lugar sonal, você vai ter sucesso aí, é quando a sua pitaia estiver com os cradódios amarelado, e for adulto assim ó, aí você também entra com, é, aí você entra com, com 20 gramas, duas medidas dessa, e espalha pelo pé, sempre espalhadinho, e ela vai voltar aí a coloração, vai ficar com os cradódios verdes de novo, e vai também é, é sair do estresse né, porque quando a pitaia vem amarelar os cradódios, ela começa a entrar no estresse aí, aí vem a doença né, aí começa a entrar a doença, então a dica de hoje é isso, aqui esses produtos se encontra fácil, então eu uso esses produtos aqui, mas uso orgânico também gente, é, só que aqui infelizmente aqui, você tem que usar os dois, aqui eu uso os dois, e a gente tem que passar a realidade, é, porque não tem como eu, eu manter as pitaia aqui, só na casca de ovo, pó de café, porque o solo aqui, é, depende muito aí da, do nitrogênio na época certa né, não só o solo como a planta, e também tem uns produtos aí para corrigir a acidez que o nitrogênio deixa no solo, então a gente tá, tá bem informado aí, porque cada seis meses aqui, eu entro com, com ou forte cálcio, ou aquele cálcio mais magnésio, que é da marca Poli, não importa a marca que for, ou forte cálcio, ou cálcio mais magnésio, o importante que você coloca coloca a cada seis meses aí, se você usa nitrogênio, a base de ureia que é 46%, igual eu mostrei para vocês, e o resultado é isso ó, aqui ó, ontem eu mostrei para vocês, estava tingindo, hoje já menceu bem né, bem mais, com cor né, olha para você ver, essa é a variedade chinesa né, então aqui a espaldeira aqui ó, algumas aqui eu entrei com nitrogênio também ó, e vai ficando tudo maravilhoso, então a dica de hoje é essa, o ureia, você pode comprar isso aqui por quilo, não é difícil de comprar em casa agrícola, é, esses lugares que vendem material de construção também, às vezes tem, é, agropecuária né, às vezes tem aí, é, é a ureia lá, eles vendem por quilo, vendem por meio quilo, já tem um saquinho lá, então a ureia é fácil de você estar conseguindo aí, e usar ela com moderação, com o solo úmido, em vasos como eu falei, meia dessa só, 5 gramas, espalhadinho né, que não vai ter erro não, e se a sua pitaya tiver nova informação, você pode estar colocando o ureia aí tá, e os outros produtos aí, beleza? Então quem gostou do vídeo aí, eu peço que se inscreva no canal, dê seu joinha aí pra tá nos ajudando a fortalecer o canal, e eu quero agradecer a todos os inscritos, quem vem se inscrevendo aí, de coração mesmo, que Deus abençoe a todos, ficam todos com Deus, até mais!